Olá pessoal, aqui quem fala Vinicius, estamos fazendo aqui um vídeo de ti quem ganhou de um inscrito meu, ali né, que é o Arthur, vocês devem conhecê-lo como... Então, ele disse que tava nas montanhas, ele até falou na escola que a gente estuda junto, então vamos lá gente, aqui... Onde é que tá o mapa, não é isso, né, aqui, coloca aqui uma pessoa, e vamos lá ver, ó, já tô até vendo, já tá com pinóculos, né, deixa eu ver, é, fiz o gravador, então, vamos ver se é verdade, não é de cima, mas não é aqui, ou é? Acho que ela tem outro lugar, ela tá lá de cima, não é? Pera gente, acho que eu já tô começando a ver! Ah não! Na vez, esse vídeo vai ser bem curtinho, tá? É só é tristeza mesmo... Não esquece! E daqui tem uma placa... Gente, eu não tô vendo nada! Vamos fazer uma dancinha aqui, né? Pode ser... Pode ser... Pode ser... Tô gravando aqui, ó... Grava a dança! Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é que eu gosto bastante, esquece! Uhum... Eu tava de boa na lagoa procurando um deslançado, procurando uma plaquinha! Ai! Eu tô fomecendo no meu iPhone 3! Ai! Ai! Tô ligando agora! Ah! Hello guys! Oi! Aqui é o Fred de finaço! Ah! É a última! Deitado! Tem mais uma! Que é? Deitado! Gente, mas eu não tô vendo nenhuma placa! Eu acho que é na outra gente! É! 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 Gente, é game explícito! No nome do Brasil! Então, que tal essa placa? Pera. Eu acho que eu tô vendo, gente. Eu achei. Eu conseguia. Pensava que tava numa placa. Olha, que indieta mesmo. Olha, eu sou um ou um. Gente, olha o carrinho. Olha que eu percebi que tinha algum banco. Eu pensei que era uma placa, né, pequenininha. Eu quero falar sobre isso, porque eu quero um carro secuento. Ah! Eu estou escutando esse vídeo por aqui. Então, tchau. Então, tchau. Fui.